Sua vida cheia de histórias e essas fugas marcadas Pelo tempo, lembranças de antigas vitórias ou lágrimas choradas Ao vento sua voz macia me acalma e me diz muito mais Do que eu digo, me calando fundo na alma Meu querido, meu velho, meu amigo Olhando seus cabelos tão bonitos Vejo suas mãos e digo Meu querido, meu velho, meu amigo Olhando seus cabelos tão bonitos Vejo suas mãos e digo Meu querido, meu velho, meu amigo Meu querido, meu velho, meu amigo E aí Obrigado.